Eu, um cumpadre meu e o João Vá, meu irmão de criação, nós éramos três. E aqui, na fazenda dele lá, estava esbarrancado. Fica mais ou menos ali para o mundo do João Canela? É, fiquei ali pouco para baixo, um pouco. E aí, nós era meio de outubro e o sol estava quente demais. De outubro? É, era meio dia mais ou menos. E o sol quente que nós não estava aguentando. E aí, começou a nuvinha lá no meio do céu, assim, nuvinha pequenininha. E lá tem serra também? Tem. Tem um morro, não é bem serra, não é um morro, é um arco, assim de mato. E aí, vem, passou um prazo bom e aquela nu foi crescendo. De repente, ela cresceu. Foi crescendo, crescendo, começou a dar aquele estruvãozão. Bom. Longe, né? Você tem uma dança estar tranquilo. Tá. E ela foi crescendo. De repente, com poucos minutos, ela cresceu. E aquela nuvona roxa mesmo. E começou aí, o Padre Zé falou, pra nós, fêmeos, aquela chuva não vem boa, não. E aí, poucos minutos, aí começou um pingo aqui, acolá, uns pingão, toque, 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 né, longe. E foi granando aquela chuva. E nós correu pro ranchinho que tinha, assim, na beira do Cafézal. Primeiro vento, arrancou aquele ranchinho e eu vou fora. É isso, hein? É. O rancho é de paia? De paia. Aham. A cara, com a beira, garfada de ver, né? Ela já foi embora. E nós ficou no tempo. Aí, nós pariou com os tocos, assim, o pau quebrou. Foi chuva, mas foi chuva mesmo, estrala e vento. E não era chuva, não era pedra. Que as pedronas grandes, assim, viu? E aí, veio aqueles estralas e virou aquela fumaça, que não via nada. Não enxergava nada. Você não enxergava um metro de distância. E você só escutava pau lá nos morros, assim, perto. Pau, que a aula vinha, eu vou, pá, lá no chão, né? Aqui os gaião grosso, assim, aqui a trem. Virou três quesitos, você não sabia o que que era. E nós tomando pedrada na cabeça. E nós ficou encuidinho ali, atrás do toco. E veio o zichorro de água com pedra. E veio encorando, assim, pertinho de nós. Ficou dessa altura. Amém. É. E nós perdeu a fala. Não tinha jeito de falar, nem de andar, nem de mexer. Nós ficou ali, encuída ali, ó. Perdeu a fala e tava friado. Tá friado. Que era puro gelo. Não era chuva, não. Gelo. E aí, rapaz, essa chuva, até que ela parou, vou falar pra você. Parece que caía raio, assim, pertinho de nós. E aqueles relâmpagos tão fortes. Pensei, nós vamos morrer, nós não vamos aguentar, não. E aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Quando parou a chuva, nós tava congelado, ninguém mexia, ninguém andava, não falava. Nós ficou muito tempo ali, foi os pouquinhos. Todos três? Todos três, mesmo jeitinho. Aí, essa chuva desceu, pro lado da cachoeira. A cachoeira aqui de Goiá. É. Desceu nesse mundo aí. Diz que ela matou três cavaleiros. Que era. Eu não sei, né? Mas diz que matou. Três cavaleiros aqui, pro lado da cachoeira. E a água do corvo gelou, que matou os peixes. Você ia andar na beira do corvo, assim, você achava tubarana, piau, peixe, assim, morto. Virou aquela carniça, no fundo, na beira do corvo. Matou do gelo. Do gelo. Porque os peixes não eram acostumados com o gelo, né? Congelou a água e as morreu. Os peixes. Então, tava corguindo o barreiro. Até onde o Marco tá trabalhando. Tinha um corguinho lá. Foi corguindo o barreiro. Tinha uma parte nele, assim, tinha uns remanches de pedra. Umas pedronas. A água ia lá e voltava. Naquele remanche da água ia lá e voltava. Criou o gelo por cima da água, grosso, assim. Com muitos dias lá, aquele gelo conservando lá por cima da água, né? Não derretia. Foi muito tempo pra derreter. Então, essa foi uma chuva que eu nunca mais vi. Ah, né? Nem a gente vi, né? Se Deus quiser. É um crime atrás do outro. Um amigo, um certo dia, uma história me contou. É um fato verdadeiro que até emocionou. Tem um pai que tinha vontade de ver seu filho, um doutor. O moço era fatio, pra ele seu pai falou. Eu não me importo, a soma se me trouxe. Ao ouvir essas palavras, o moço se refletiu. Se dedicou no estudo conforme o Pai pediu E o gesto de maldade da sua mente saiu Seguindo o caminho certo, sua vida prosseguiu Saiu do fundo do poço e não medindo esforço O diploma conseguiu Todo cheio de esperança o moço permaneceu Fazendo o gosto do Pai mudou o destino seu A mãe que tanto implorava o milagre recebeu Foi entregando o diploma O velho se promoveu Foi dizendo sorridente Agora eu quero o presente que o Senhor me prometeu Em apenas quatro dias eu vou te ensinar a fazer o seu campo Por não conhecer a vida um jovem recém-casado Pelos caminhos do vício por amigos foi levado Perdeu a grande fortuna que o Pai tinha deixado Esqueceu a sua esposa e o juramento sagrado Saio sem rumo no mundo Não anda de vagabundo Logo se viu transformado E aí